No Jornal Serra Dourada de hoje você vai ver que pode chegar ao fim a novela dos aprovados no cadastro reserva do concurso da Polícia Militar. E você vai ver também que o repasse da Prefeitura de Goiânia para as creches filantrópicas deve cair nas contas das entidades até hoje à noite. Essas e outras notícias você acompanha logo mais às 7h20 no Jornal Serra Dourada. Eu espero você!